Neste vídeo eu gostaria de bater papo com vocês, referente ao maior problema que eu vejo no lançamento do servidor global do Pokémon Poki. É uma coisa que já afeta, inclusive, o servidor antecipado, o tailandês que a gente tá utilizando aqui até o dia 30 de outubro. E bora bater papo sobre isso, que é um problema que vai, inclusive, afastar alguns jogadores, principalmente a médio e longo prazo. Obviamente vai ser solucionado, que eles já falaram, mas vai ser a ausência da ranqueada, né? Então, eu postei essa semana informações, eu acho que eu postei aqui ontem, né? Eu postei sobre as novidades que vai chegar aí no servidor global. Só que uma das coisas que falaram lá, que vai ter eventos PVP, né? De partidos aleatórios como nós temos hoje no servidor antecipado, mas ainda não vai chegar a ranqueada. Não temos informações ainda, pelo menos de acordo com os leakers, né? Que passaram aí os ícones pra gente sobre ranqueada. E eles falaram que a ranqueada também vai ter em algum momento como a troca. Poderá ser antecipada ali a ranqueada? Ou adoraria que chegasse como surpresa? Mas qual que é o problema de não ter a ranqueada, né? Então, é isso que eu vou bater papo aqui com vocês. Eu já separei aqui dois tópicos, né? Um dos maiores, o que poderá acarretar isso aqui negativamente pros jogadores e depois negativamente pra empresa. Para os jogadores, o que acontece? Temos aí vários tipos de jogadores. Temos o hardcore, que vai jogar ali 16 horas por dia e 8 horas dormindo e olhe lá. Então, esses tipos de jogadores que querem jogar muito tempo, muitas vezes eles gostam de jogar no competitivo, na ranqueada e não nem partilhos aleatórios. Porque às vezes você vai enfrentar alguém que tá lá começando o game com um deck mais fraco e depois um cara lá com um deck mais roubadinho na ranqueada. Não. Quando você tá no top rank, é só jogadores top, né? Então, teria essa diferença aí dos jogadores hardcore que querem jogar aí todo o tempo. E uma das coisas que em outros games de card game tem ali para reter os jogadores é a ranqueada. É um dos processos que mais demora ali, pelo menos em todos os jogos de card game que eu já joguei, tá? Jogadores competitivos. Tem jogadores que só querem jogar para serem melhores do que o seu oponente. Então, o que mais dá ali a definição que eu sou o melhor ou então eu tenho que melhorar porque a estratégia que eu estou utilizando está ruim. Então, tenho que me reinventar. É a ranqueada. A ranqueada é a referência que a gente vai ter. É um norte, um meta que muitos jogadores competitivos vão buscar. Ah, o meta é do Mewtwo, então vou usar ali um deck anti-meta para eu ficar ali, né? Bem no ranqueamento, no competitivo do Pokémon Pocket. Isso aí não vai ter. Como eu disse anteriormente, vai ter partidas aleatórias e sem premiações também. Embora, pelo que eu postei para vocês, aparentemente a gente vai ter ali algumas recompensas por taxa de vitórias e tal, né? Mas ainda não é um bronze, um prata, um ouro. Eu enfrentar galera do meu mesmo nível. Ah, eu sou um jogador iniciante, eu sou bronze. Eu vou enfrentar agora um cara nível ouro, nível platina, que eu não sei quais são os nomes que vão ser utilizados. Isso aí é complicado e pode afastar esses tipos de jogadores que querem ver uma coisa mais radical também. Porque sempre tem na ranques mais baixo aqueles jogadores que entram só para fazer as missões e desistem. Isso aí incomoda enquanto tem ranques mais alto. Eles não desistem devido que, né? Se existir, vai cair de ranque e jogadores mais competitivos não querem cair de ranque também. E outro detalhe, né? Que isso aqui já é para todos os jogadores e os casuais, né? Onde eu também me incluo. Que é perder tempo logado de jogadores casuais. O que isso quer dizer? Porque uma das fontes também de retenção é manter o jogador mais tempo no game e mais interessado no game. Então se a gente não tem a ranqueada e para subir ali, talvez eu não consiga pegar o ranque máximo, mas eu consigo pelo menos pegar ali o ranque ouro. Eu vou jogar até pegar o ranque ouro e ganhar ali a minha premiação. Ah, eu estou com certa dificuldade de evoluir ali na ranqueada. Beleza, outro dia eu continuo. Outra hora eu continuo. Ah, deixa eu montar um outro deck aqui. Tá vendo que incentiva o jogador a ficar mais tempo jogando Pokémon Pocket? A partir do momento que você não tem ranqueada, você fica desestimulado às vezes porque você não vai ter aquele lance de estímulo mesmo, né? De aprimorar, melhorar para você conseguir ali uma recompensa que muitas vezes esses jogos utilizam que é a ranqueada. Então se a missão que a gente tem do evento é somente ganhar três vezes nas partidas aleatórias e eu joguei 20 partidas, perdi 17 e ganhei a minha terceira na vigésima, pronto, fiz ali a minha recompensa e acabou. Isso aí deixa menos jogadores com tempo logado, principalmente se ele já logou, já fez as três vitórias e acabou também. E por isso que a ranqueada é muito importante para a retenção de jogadores, tanto hardcore, competitivo, como também até mesmo os casuais. Vai ter casuais que não se importam com ranqueada, obviamente vai ter, mas a gente sabe que muitas vezes é uma parcela bem pequena quando a gente vê jogadores, que pelo menos jogadores que vão jogar aí quase todos os dias ou todos os dias, se importam ali um pouco com ranqueada também. Tem um ou outro que só joga por prazer ou joga para jogar ali com algum amigo, mas não é tão comum assim. E esse aí vai impactar também negativamente na empresa se perder jogadores. Por exemplo, menor retenção de jogadores, a Play Store, por exemplo, vai divulgar menos, né? Porque não vai ficar um jogo muito bem ranqueado. Se tiver uma bomba lá de jogadores, muitos jogadores logados ao mesmo tempo, ele vai ser melhor ranqueado lá nos jogos de pesquisas de Pokémon ou dos jogos de card game também, que a Play Store ou da iOS também oferece. Também vai dar um menor lucro. Afinal de contas, os jogadores, eles não tendo a ranqueada, talvez eles não se estimulam a caixar para tentar pegar uma carta nova, por exemplo. E isso é pesa aí no bolso também da arrecadação de lucro da empresa. E consequentemente, se a empresa não está tendo muito lucro, com certeza ela vai dar o menor retorno de investimento no próprio game. Então, se eu vou apenas retornar 30% do meu lucro para o game, então, quanto menor é o lucro, menor é o retorno para o game também, tá certo? E esse lucro e esse investimento poderia abrir mão, abrir mão não, né? De deixar de praticar, por exemplo, torneios, atualizações mais complexas ou com mais consistência, né? Como posso dizer, menor tempo, né? Divulgação, divulgar aí como em plataformas como YouTube, como Face ou patrocinar alguns canais, alguns locais para divulgação do próprio game e no marketing em geral também. Então, menor investimento, quer dizer, menor engajamento também que a empresa vai ter com o próprio jogo. Então, é uma coisa que eu adoraria ser pego de surpresa a qualquer momento que vai ter ali uma ranqueada do Pokémon Pocket, mas caso não tenha, vai ficar igual tal o game hoje. O game é legal, eu gosto bastante dele, mas a ranqueada faz uma diferença para os jogadores competitivos. Para mim, que sou criador de conteúdo, é ok, eu posso ficar montando meus decks for fun, estranho, igual eu trago aqui para vocês e tento ganhar dos meta com os decks for fun que eu trago. Dá para fazer, né? Dá para eu trazer ali as notícias que saiu ali nas redes sociais. Isso aí, como criador de conteúdo, é de boa. Mas para quem é apenas jogador, igual do nicho, principalmente competitivo e hardcore, e até mesmo os casuais que querendo ou não vão querer ali jogar uma ranqueada, vai perder aí um pouco do interesse também, tá certo? Inclusive, para quem não sabe, aqui são vídeos diários, tá galera? Se vocês tiverem interesse em conferir outros vídeos, dá uma colada na playlist que fica aí na descrição de todos os vídeos também. E eu vou deixar aqui também nos cards o vídeo das notícias do lançamento global, né? O que a gente já tem que vazou aí referente ao gaming, que pelo menos vazou no Reddit, né? Então, eu comentei lá todas as imagens que foram vazadas lá também para vocês, beleza? Então, é isso. Comenta aí o que vocês acham da ausência da ranqueada. Isso desmotiva você ou não? Para mim, como eu disse, é indiferente. Eu vou continuar jogando o jogo da mesma forma, criando conteúdo da mesma forma. Mas, se tivesse ranqueada, com certeza eu iria jogar por mais tempo o game, ao invés de ser um jogador casual, que às vezes entra só no dia para coletar os boosters e a escolha é misteriosa. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça do seu like, a sua inscrição. E se quiser participar do grupo do WhatsApp de Pokémon Pocket, link na descrição. Fui.